Música Quando eu morri em dezembro de 1972 Eu esperava ressuscitar e juntar os pedaços da minha cabeça um tempo depois Quando se me agradeisse que eu forçasse a barra, desforçasse pra voltar à vida Eu parei de tomar acima do Sérgio, porque eu fiquei quieto Lâmbito a minha prova foi Sem saber se era aquele que o Castilho se caviou Cobrando o meu rio pra que todo arretar Música Pois eu fui puxado a ferro Fui arrugado E quando deram uma terra eu apanhei pra perder e jogar Música Quando eu morri suando frio Eu me digi Talvez eu não me consiga Eu não consegui falar Música E depois Por um momento o céu virou um fragmento No inferno em que eu tive de entrar Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.